Salve, salve rapaziada, olha onde eu tô. Ih, tá o dia, como é que tá bonito. Top demais, né? Feira da Praça 15 tá logo ali. E tá ligado pra quem não me conhece. Eu sou o DG, sejam todos muito bem-vindos. E muito bem-vindas a esse canal. O vídeo de hoje partiu, ninguém viu? Naquele lado de lá. Feira da Praça 15. Hoje realmente o dia tá muito bonito. Vamos ver o que a gente acha que a gente descola. Se tiver coisa legal, vou estar mostrando pra vocês. Se tiver coisa ruim, vou mostrar pra vocês também. Coisa ruim não, né? Mais coisa zoada. Enfim, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não tem nada que rola. Porque como eu sempre digo, isso aqui tá melhor que o Netflix. Bom, sem mais enrolação. É, primeiro caixa eletrônico e depois feira. Só vem. E aí rapaziada, mais paradinha aqui de games, ó. Deixa eu dar uma bizarra aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Enquanto isso, vocês vão vendo o que tem aqui. Esse clássico aqui, ele tá ruim, né? Tá no estado também? Tá pedindo quanto nele, assim? Ah, tá aqui 180. 180 amenguete. Tá meio aberto aqui, né? Xbox clássico. Atari. Deixa eu ver mais o que que tem aqui. Esse aqui ele falou que tá no estado. A carcaça até que tá bonitinha. Play 2. Funcionando, deixa eu ver como é que tá aqui. Tá, já foi aberto já. Esse 64 aqui, tu sabe se ele funciona? Isso aí tá funcionando. 120. Play 1. Deixa eu ver se tem preço também. 110. No estado também. Fetinha do Mario. Jogo de PS Vita ali também. Ah, essa é a do 64? Tem vídeo não? Só tem a foto dele aí? Só tem a foto. Ah, com a fitinha Star Wars Race. É, vou dar uma pensada aí sobre o 64. Deixa eu ver aqui os brinquedos, mas brinquedos. Tem muita gente que gosta de brinquedo aqui. E sempre pede pra eu filmar. Derrubando tudo aqui. Tá a partir de quanto esse boneco aqui? 15. Ó, o Barclay. Ah, de curiosidade, o pessoal falou que isso aqui não é o Shakir Onil não. Pensei que era porque tinha o 34, mas é o não sei o que lá, Barclay. Esqueci agora o primeiro nome. Quem souber aí, já tá ligado quem é, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Hum, não. Isso aqui eu acho que é de época, né? É, Bandai 93. Dando aquela voltinha na Praça 15, né? Mas, ó, só dar um 180, completar aqui com 360 pra vocês verem como é que tá, ó. Tá bem vazio aí. Mas tem algumas coisas de games aqui pra cá também, ó. Olha lá aí, rapazes. Bom dia, tudo bem com vocês? Tão sumidos vocês, pô? Tão sumidos, eu não sei se sente falta. Não, eu que sumi, na verdade. Tem um tempo que eu não vim pra Praça 15. É, tu tá traindo a gente no Passão Cristóvão. Ih, que isso, pô. Tô traindo ninguém nada, bá. Não tô com mais nada pra gente, pô. O que que tem de novidade aí? O precinho legal, pá. Muita coisa aí, preço legal. Ó, por exemplo, quanto que tá aqui, ó. Quanto que tá aqui? R$150,00. Tá igual o domingo legal. Ah, mas não funciona não? Funciona? Diga aí que pode ver. Se não só tá com o que vem, né? Aí. Vai tá funcionando. Pô. Muito sim. Caraca. É, mas já tá ruim, pô. Já tá falando que tá ruim. É, pô. Se tá esse preço bacana, esse preço excelente. Não, então. Eu até tomei um susto. Porque geralmente não tá esse preço bacana. É que deve ter um tapo muito. Pode testar aqui. Olha. Pra que poder ver aí. Pô, mas tá... Olha lá. Já deu ruim, olha lá. A tela, como é que tá. É ruim. Não apareceu não, ó. Não, liga ele sem o cartucho. Senão não vai... É. Porque o... Esse aí só aparece mais. É ruim, joguei tudo fora. Caraca, tá zoadão, mano. Esse aí tá zoadão mesmo. Precisa de uma tela nova. O R4 pega. Não é. O cara que é o cabotete. É só de coca... Esse desse jeito assim, você tem que passar pelo menos uns 50. Senão ninguém vai levar, não, pô. 50? É, porque senão os caras não vão levar, não. É, porque eu não me sou um carregador pra te ambientar. Ô, quanto que tá esse penitendo aí? Tá 200, só a cabeça. Que isso, rapaz? É. Sem fonte, sem nada? Tá na promoção. Qual promoção? Os que eu te abandonei, pô. Na promoção dá pra gente fazer a cabeça aí pra vocês. Caraca, você ainda tá com esse bagulho aqui ou é o outro? Tô com esse aí. É, aquela vez eu falei, faz 100. Pô, aí senão eu não queria levar, não. Agora, tu faz 50. Ai, caraca. É piratinha essa aqui, pô. Dinossauro. Esses sabores aqui, teu, tá quantos? Esses sabores aqui? Sabores, mano. É completo ou só a cabeça? Ei. Quanto você tá vendendo ele completo ali? Ele completo? É. Ele completo, ele tá 500. 500? Mas acompanha o que ele completo? Acompanha o controle ou a fonte. 150. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui não tem valor não? Quanto tá? O que? Esse aqui. A versão acho que é... 280. Funciona isso aqui? Claro, pessoal. Pode testar aqui. Eu até queria que tá testado. Quanto que tá pra levar hoje isso aqui? Pra levar hoje? É. É pra levar hoje o carregão de gato e pra levar no dedo? Não, dinheiro. No dinheiro, pô. No dinheiro, pô. Você viu quanto? Isso daí? No dinheiro, pô. Dinheiro vivo a gente faz aí a 250 pra levar. Tô pensando que ele ia falar a 180. Pô, 180. Não paga nem a carcaça original. Pô, rapaz. Poxa, eu quero te ajudar, cara. Cadê os Play 4? Cadê os... Cadê os... Esse Vitor? Cadê que veste? Ó, perguntei os caras lá. Só a caixa. Só pra chamar atenção na banca, né, ó. Deixa eu ver se é o box aqui. Maneirinha essa... Esse resquinha aqui. Esse... Eita. Não, mas tem coisa só da Guilherme. Entendeu? Tem, pô. Você adora? Vem. Deve ser o que é daqui. É o que é daqui, pô. Esse tipo de vinho aqui. Ah. Esse que... Mas tá funcionando. Eu não tô entendendo. E tá pedindo quanto nele, assim? Desbloqueado. Ele tá desbloqueado. Tá desbloqueado? Tá. Aí tem que saber se tu quer levar com HD ou sem HD. Mas é o que é? É aquele RGH? É o... Modelo novo. Desbloqueado novo. Da RGH? É, o novo. Inclusive, quem fez foi até o cara da Guilherme fez o desbloqueado dele. Esse... Esse jogo aqui, nem perguntei. Quanto tá a partir de quanto esse jogo de Play 3 aí? Play 3? A partir de 30, mas vai ver o valor. Tu sabe como é que é o plano, hein? Por exemplo, o God of War, sai quanto? O God of War tá 60, 60. O outro tá 50. E o Cavaleiro? O Cavaleiro tá 80. Esse aqui é o... Uma das coisas da Bravo Soldado. Não é? Não precisa tirar a cabinha, não. Tô de manual, eu não pego a manual. Não. Isso aí é os caras mais da antiga que pegam esse bagulho aí. É bem 10. A gente só precisa saber em 10 para a PS3. É. É verdade, bem 10. Eu tinha, pô. É novo. Aquele é o último modelo que saiu. Último modelo, último jogo. Último jogo. Ó, fita de... Fita de 64, se eu entendo. O pessoal pergunta muito. Quanto que tá saindo? Ah, tá a partir de 50, né? Mas depende da fita que o preço vai vir, entendeu? Por exemplo, aquele Zelda ali sai quanto? Zelda. Esse Zelda aqui? Esse Zelda aí tá do Zelda. Ele tá impecável. Fazer muito pra caramba, salvando. Impecável? O que é isso, mano? Impecável? Impecável. Impecável não tá não, hein? Ih, cara. Aquilo ali é a Chrono Tiger original ou não, né? É a original do... Não é essa aqui? Nossa, a outra aqui. Olha assim, eu falei, caralho, será que era a original, mano? Quando eu trago? Esse aqui que é a originalzinha. Sai quanto é essa aqui? Sinto que é japonesa, né? Tem que saber japonês também, ó. A primeira coisa que tem feito é que é japonês. Não, basicamente tudo isso aí é japonês, né? Que ela entenda? Sim. Os outros só copiou e botou o longo tipo dele. Amelicão, europeu. Não, lógico que não. Pô, distribuidor. Mas é tudo criado no Japão, pô. Dá bom, mas tá ruim. Tá com a luz azul. Ah. Aí é zoado, hein? Você quer aquele Play 4 ainda? Nossa, já é outro. Ele já vendi. Poxa. Aquele se eu tivesse que ele tinha arrumado um dinheiro, não, Gabriel. Ela apareceu pra tocar. Mas você quer aquele cara lá do centro, não resolve, não? Ah, eu queria papo inteiro. Ah, eu tô levando pra descartar. Eu tô tentando consertar tudo. Ah. Se tu leva pra consertar aí, a gente pega tua placa agora, porque eu tava ruim. Aí é osso. A gente tem placa assim lá, tá? Eu tô consertando, foi? É DVD, ó. Só os blocos completos. Lost. Harry Potter. Jurassic Park. O maneiro é esse aqui. Interrompemos este vídeo pra informar a vocês que tá rolando a nossa ação do PlayStation 4 Pro de 1TB. Você não ouviu errado. 1TB ainda vai com essa câmera de PlayStation 4 de brinde. Não é isso, Steve? Bom, acho que ele não quer falar. Além do PlayStation 4 Pro, você também concorre a um PlayStation Vita. Completo na caixa, com todos os acessórios. Ele também tá batendo número de série, galera. CG, quanto a ação? Apenas 0,08 o bilhete. Pra participar é bem simples. Só clicar no primeiro link fixado nos comentários. E nos seguir no Instagram, que também tá aí na descrição, tá? Então, o resultado vai ser pela Loteria Federal, assim que terminarem todos os bilhetes. E tudo será informado lá no nosso Instagram. Inclusive, estaremos ao vivo pra fazer o sorteio. Vai ficar de fora dessa? Se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. Oito centavos apenas. Só vem que o bagulho tá de verdade. Enfim, até rimou. Continuaremos com a nossa programação quase que normal. Vamos pro vídeo. Ah, Will, só que eu acho que isso aqui tá no estado. Tu tem a fonte dele? Não tenho. Isso aí eu tô pedindo 100 reais no estado. Um susto, como é que você fala? Um susto. Esse daqui, tu falou que tá quanto? Play 2? 100 reais. Dá pra fazer 80 pra tua cabeça. Esse tá dando uns vezes ligando, mas não testei mais. E aí, o que que é esse aqui? O bagulho do drone. Ficou aqui, dão. Do drone. Do drone? É um plásticozinho que tem que tirar daí. Aí, o que é? Tá ligando. Tá dando uns vezes. Isso aí, a pomada com esse teste tá ligado. Uma tomada. Esse vasticista com pistola barato pra tu levar agora 250. Tá sem a fonte, é? Tá sem a fonte, mas foi testado. Tem vídeo de teste. Tá carinhoso. Hum, e esse aí, mais, tem aqui? Coragem. Tinha ali no canal aí pro seu descrito. Barato, 4 mil. Dá 70 mil. Funciona? Funciona. E os controles? Eu imagino. Não, funciona também? Funciona. Esse daqui você falou também que tá bom, né? Esse tá bom, tá funcionando. Esse aí quero 200. Um, 200. Um, 200 também. Esse aqui é o 3.010, ó. Não testei, não testei, não testei, não testei, não testei. E tu sabe, quando eu falo que eu não teste, eu não teste mesmo, não. Eu tenho uma preguiça. É porque eu não tenho fonte também, tô sem fonte. Então esse aqui tá tudo no estado. Tá pedindo quanto? Esses Xbox assim no estado? Não dá pra não. Todos eles sem teste, né? Sem teste. Pode tá bom, é loteria. Acho que vai dia, meu filho. Deixa eu ver quais jogos tem aqui. Midnight Club e Michael Jackson. Tem um cartão de 8 GB. Só que o cartão de memória eu não testei, não sei se tá bom. E não sei se tem jogo. Mas já vai... Não sabe se é de bloqueado não, né? Ah, tá, tampinha. É, eu tava procurando. É porque esse aqui geralmente ele... Ele quebra. É. Não tá completinho. 150 tu fecha? 150 a gente leva. 150 eu levo hoje, mano. Não, 200 foi o preço que tu falou, pô. É o que dá pra fazer pra vocês. Pô, faz... O Papa Gringo tá mais caro. Faz pra nós 180 aí. O Americano tá mais caro. Faz pra nós 180, pô. Não sei se você... Ah, mas aqui todo mundo é americano. Não, todo mundo é americano, né? Porque a gente é sul-americano, mas é americano de qualquer jeito, né? 200, 200 dá pra fechar hoje. Pô, 180. Vai chover, mano. Olha como é que tá o tempo. Eu já bati mesmo. Eita, que isso, mano. Então, aí sim, bora. Já bateu a meta. Deixa eu levar isso aqui. Vai, 180? 180, pô. 180, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pô. 180 em dinheiro vivo. No clique 100. Ah, te quebrei agora. Hã? Me quebrou. Aí, aí. Se ferrou. Agora é meu. Agora é meu. Toma, tira aqui 180. Agora sim, já pode soltar o GTA, porque nessa aqui realmente eu me dei bem, hein? Caralho, sacanagem, nada. Pô, não tem o dinheiro pra feira, cara, pô. Olha lá, rapaziada, tá vendo? Por isso que eu falo, ó. Saca o dinheiro, meu irmão. Saca dinheiro. Sacanagem. Dá pra ele. Já dá um salve pra rapaziada aí, mano. Não, nessa aqui você deu mole, né? É isso, rapaziada. Calma aí. Se tá assistindo até aqui, mano, deixa o like. Deixa o like, porque mais coisas como essa daqui vocês vão ver no canal. E cadê meu dinheiro? Ah, tá aqui embaixo. Deixa aí, deixa aí. Não, é ruim. Aí, ó. Dando mais um rolezinho aqui, porque a chuva tá chegando, hein, galera? Acabei de ver ali umas camisinhas de time ali. Mas o maluco tava comprando, então não deu pra me pegar na mão, não. Deixa eu ver. Tem um bagulho aqui de game. Fala aí, bom dia. Tá pedindo quando esses controles aqui? Sem prato, pá. Sem prato, pá? Sem teste, né? Tá sem teste ou o senhor sabe se tá funcionando? Pô, cara, eu tô sabendo que isso aí só carrega no... No videogame. No videogame. Eita! O bagulho foi brabo agora, hein? Esse foi perto, hein? É um parzinho de Joy-Cons, ó. Esse aqui eu acho que tá... Tá mais zoadinho. Esse aqui eu acho que tá mais bonitinho. Esse aqui é original ou paralelo? Paralelo. Originalzinho também. Não, esse aqui não parece que foi aberto, não. Deixa eu ver esse outro aqui. Deixa eu ver. Um detalhezinho ali, bobo, mas... É um detalhe. Só sei da Pix também? Deixa eu levar esse daqui. Tem até uma revistinha aqui, Taxi, né? Sai quanto uma revistinha dessa? Só Taxi. Sai quanto uma revistinha dessa aí? Ah, essa aí é dele lá, ó. Ah, dele lá? Vários bagulho de ferramentas, ó. E aí, ó, violino. Olha aí, ó, violino. Vocês acham também na feira. Bonitão. Não sei o valor. Qual, rapazão? Quanto tá? 150? Vai nessa queijazinha aqui? Vai na queijo também? 150 a conta. É maneirinho, mas eu não entendo nada disso. Curiosidades aí da feira. Tá quanto, hein? 150. Quanto? 150. Tá bom, tá? Tá bom, tá? O preço tá. Tem que saber se ele tá bom. Ah, tem isso também, né? Sim. É maneirinho o bagulho. Tem até um Kindle aqui também. Tô pedindo bateria. Deixa eu ver aqui o negócio. Não, acho que ele tá pedindo bateria, mas... Ah, tá pedindo bateria mesmo. DSXL, ó. Tá rodando um área aqui, tá funcionando. Não, eu não ando com chave, não, mano. Ando com chave, não. Testando aqui, o bagulho tá funcionando certinho. Vou 350, mas cai pra quanto aí? Pra nós levar. Pô, 350. A qualidade tá perfeita, andou com o jogo aí. E aquele 64 lá? Que eu peguei lá. Tava zoado. Você já deu jeito. Ah, mas tava zoado. Não, tá lá parado lá em casa. Já deu jeito já há muito tempo. Não, tá parado lá, pô. Já deu jeito já há muito tempo. Tá parado já, pô. Tá parado. Aquilo lá não dá jeito não. 64 não dá pra consertar assim, não. Ah, senhor, é isso aí. Deixa eu olhar no badalhão também que não tem. Neirinho, tá na visão 3. Você pode? Vou. É onde que tá? Ah, tu vai voltar pra cá depois, pô. Vou voltar pra cá. Aqui esse lote sempre pra mim tá bom. Isso aqui eu nem preciso. Isso aqui já tava ótimo pra mim. Fala, tu. Não, aqui, ó. Tá falando assim, ó. Um, 400. Não, não. Essa aqui eu tô botando pra você levar. Mesmo, pra mim não ficar com ela. Pô, vai lá, vai, vai lá, pô. Nem te devolvi aquele 64 lá zoado. Não, não. Não tem 64 lá zoado nada. Eu vi lá no vídeo pegando as fitas, rapaz. Que pegando as fitas? Que fita? Isso é um novo. As fitas você testou lá, pô. Tá vendo? Eu falei pra você que eu fiquei no prejuízo naquele 64 lá. Nada suado. Mas é por acuridão. Fala aqui, então, ó. Aqui, ó. Não, fecha aqui, 400. 450. Fala aqui. Esse café tá bom. Era do PS. Aí, galera. Acabou de chover aqui, ó. Falei que ia chover. Tem um pessoal aqui que foi embora. Vamos ver se eu acho alguma coisa por ainda, né? E tentar comprar barato, né? Tá difícil, mas a gente vai tentar. Tudo molhado, ó. Eita, nós. Vamos lá pro outro lado agora dar um rolêzinho pra ver. Eita, livre tudo zoado também, ó. Tudo molhado. Vai ter o pessoal que fica xerpando os bagulhos aí também. Faz parte. Vai, rapaziada. No meio da chuva aqui, ó. Que aparece pra nós aí. Peguei aqui um Nintendo Wii. Na verdade, já desenrolei com ele. Tá completinho. Não, completinho é triagem, só não tinha o controle. Mas tá com os cabos. Tudo certinho. E a chuva rolando daquele jeito, ó. Mas é isso. A caçada não para, tá ligado, né? Deixa eu botar esse bagulho aqui na bolsa, senão vai ficar zoado. Bom, até rimou. Depois do desenrolar, ele veio aqui. Ele vendeu o Dynavisa, mas acabei pegando o Nintendo DSXL. A mesma pessoa choveu pra isso, ó. Bom, galera. Hoje a feira tá meio zoadinha, né? Mas, ó. Consegui desenrolar lá o Nintendo DSXL. E é isso. Tá funcionando, né? Aqui, ó. Aqui já pode soltar o GTA, porque nós já se deu bem nisso. Tapizeira. Ih, cara. Tirou até foto aqui do bagulho. Ah, é. O badalhaca ali falou que vai ter um... Tem um Game Boy ainda pra eu pegar com ele. Cadê o Game Boy, badalhaca? Olha o Game Boyzão aí. Aí, isso aqui tá ruim, né? Vai vender aqui 100 conto agora pra mim aqui no Game Boy. Né? 100 conto, não? É quanto você tá vendendo? Qual o valor? O quê? 100 reais que tu falou? 100zão. Vou fazendo o Pix aqui. Tá bonitinho, né? Só não funciona, né? O quê? Claro que funciona. Mas vai fazer quantos? 150? 150, filho. Quanto você vai fazendo isso aqui? 300. 300? É. Tu acha que tá caro, não? Não. Aí, na moral. O bicho, meu irmão, o bicho é ruim de desenrola, hein? Vai fazer o quê agora aí? Vambora, vambora. Ô, caraca, vai me sequestrar agora? Caraca. Caraca, tá vendo o que eu passo na feira, galera? É isso, mas olha como é que tá o bagulho. Cara, que o céu tá bonito pra caramba, na moral. Aí, rapaziada, onde que eu vim aparecer, ó? Praia de Botafogo, todo debaixo do Praia Shopping. Vim aqui com a Raquel. Aí, dá um salve aí, Raquel. Fala um salve aí. Se inscreveu foi hoje, Raquel? Hoje mesmo, mano. E, ó, e o que ela desenrolou pra nós aqui? Se liga. Ó, é claro que eu vou mostrar com mais calma pra vocês quando chegar em casa. E o bagulho aqui é de verdade. E o bagulho é real, não é? Ah, é realzíssimo. Agora que o Pix... Não, e o Pix calma na conta, né? Agora eu tô velhinho, né, pô? Já deixa a mensagem de ano novo. Por mais que eu poste esse vídeo depois do ano novo, dá uma mensagem de novo pro pessoal aí. Aí, ó, que o ano novo eu venho ter cada peixinha... Ó, ótimo, eu trouxe todo. Eu não tenho condição, não. Tá só o like. Ô, que isso, mano. É isso. Por primeira vez com essas palavras, agora eu me sinto totalmente abençoado. É isso, galera. Tamo junto. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí em detalhes. Vai acompanhando aí que o bagulho tá de verdade. É isso. Rapaziada, cheguei de mais uma caçadinha gamer e olha essa daqui, ó, como é que tá, ó. Topzera demais. Dessa vez, por incrível que pareça, não tem brinquedos, galera. É, não tem brinquedos. Não tinha muitas variedades, muitas opções e muitos vendedores não foram por conta do ano novo, né? E aí a gente conseguiu algumas coisinhas na feira e consegui pegar um lote também top que eu vou estar mostrando pra vocês. E também esse Nintendo Wii, tá vendo? Retro compatível com os controles e memory card do Gamecube. E a princípio ele tá fechadinho. O Coroa disse que tá funcionando, mas a gente vai testar também. Porque ele veio com essa fonte aqui, ó, que não tá lá daquele jeito, né? Já teve dias melhores. Mas é originalzinho. E também esse cabo originalzinho aqui também, ó. Mano, zoado, né? Tá todo sujinho, mas... É a vida. Daqui a pouco a gente limpa. Bom, peguei esses jogos aqui também, ó. Dead Vizen. É o... Bom, peguei esses joguinhos aqui também, ó. Dead Vizen. God of War, remasterizado. Esse daqui é uma demo. Depois que eu olhei que era uma demo de VR, tá vendo? Peguei esse futebolzinho aqui, o FIFA 19. E esse outro FIFA aqui, que é o FIFA 17. Bom, depois recebi a mensagem da Raquel, uma inscrita do canal recente, né? Que ela tava desfazendo de algumas coisas. E tem esse lotão aqui que eu peguei com ela, que eu vou tá mostrando pra vocês, ó. Primeiro, os jogos de DS, ó. Pra quem gosta de jogos de DS, ó. Bob Esponja, Indiana Jones, Clube Penguin. Esse daqui eu não conheci, ó. The Sims, África de Animais e The Sims 2. Aí peguei esse daqui de 3DS também, ó. Zelda, mano, só jogão. Ó. Animal Crossing. Ó, Super Mario Land. E Super Mario Stickers, tá aqui maneiro também, difícil. Mario Tênis. Dois Mario Tênis, né? PES 2011. E o Mario Kart 7. Aí peguei com ela, este PlayStation 4 Pro. Tá vendo? Ela falou que tá funcionando direitinho. Já até mandou um vídeo pra mim testando. Vou testar junto com vocês, é claro. E mandou com esses dois controles aqui, ó. Esse azulzinho. Ferimentos leves aqui, ó. Que tem que trocar só a borrachinha do analógico. Mesma coisa esse daqui. Esse parece que tá carregado ainda. Esse aqui parece que tá descarregado, tá vendo? Não tá acendendo, não. Aí vieram com esses jogos aqui, galera. Tá vendo? The Elder Scrolls. Fallout 4. Todos completinhos com o manual e o joguinho, tá? Que o zone passa assim devagar pra vocês verem os jogos, ó. Second Son. Essa aqui é top, hein? Dark Souls 2. É difícil de achar por aí, hein, galera? Esse daqui é difícil de achar por aí. Aí, diretor. Ó. Esse daqui eu não tinha, não. Ó. Battlefield 4. Call of Duty Black Ops 2. Batman. Olha esse The Witcher, como é que tá? Esse daqui tá na luvinha, ó. O meu não tá na luvinha assim, não. Esse daqui tá perfeito, ó. Como é que tá? Todos eles tão assim, ó. Completinhos e tal. E, ó. Deixa eu mostrar aqui os outros. Tomb Raider. Esse aqui eu não tinha, que é o primeiro. É... Darwin Light. Muito maneiro esse joguinho aqui. Esse daqui, ó. Dragon Age Inquisição. Top. Esse daqui eu nunca tinha... Nunca tinha jogado, ó. Ele é tipo de suspense. Final Fantasy. GTA V, né? Esse aqui tá completão também. Ó. Call of Duty Advanced Warfare. Assassin's Creed Syndicate. Far Cry 4. Watch Dogs. Mano, muito jogo top. E tem muitos jogos aqui que eu tenho repetidos, galera. Os repetidos eu vou tá disponibilizando pra venda. Pra saber mais informações, segue nosso Instagram que tá aparecendo aí na tela. E também acompanha o nosso canal de lives, onde que eu faço as vendas. O link tá aqui na descrição. Bom, agora sem enrolação, vamos fazer os testes desses braguetes aqui, porque eu quero saber se estão funcionando. Bom, a princípio, primeiro, esses dois aqui. Vem comigo. Bom, já conectei aqui o nosso PSP na tomada, ó. Tá vendo? E agora vamos ver se ele tá funcionando mesmo, ó. Em 5, 4, 3, 2, 1. Eita, acho que... Ah, tá vindo uma encaixada. Ó. Ele ligou. Vamos ver se vai dar a imagem. Imagem e som. Eu já deixei ali um disquinho pra fazer a leitura ali do AMD, né? Pra ver se tá funcionando também. Ó, a princípio tá carregando ali. Parece que ele tá tentando ver. Só tá demorando um pouquinho. Fala o seguinte, ó. Tirar aqui o AMD. Só pra gente iniciar aqui o aparelho. Ó, o aparelho tá iniciado. E a princípio... Deixa eu ver aqui, ó. Eita, ó. Não, a princípio tá funcionando assim, ó. Eu achei que não. Deixa eu ver. Pra baixo não tá. Pra cima tá. Pra baixo não. Pra cima, pra baixo tá funcionando assim. Ó. Beleza. Aí eu clique aqui, ó. Vai pra câmera. Só que não tem câmera. Retroceder. Tá ok. Agora vamos botar aqui o AMD drive de novo pra ver se ele vai ler, ó. Mostrou ali. Vamos ver se ele tá lendo. Tá com dificuldade na leitura. Eu acho que esse AMD tá ruim. O leitor. Mas... Já pode soltar o GTA porque esse leitor eu troco. Se for o caso. Já pode soltar esse GTA mesmo, diretor. Porque, pô, tá funcionando então. De boas. Eu até te confiei de tá funcionando ou não. Porque ele já foi aberto, né? Tá vendo? 9 de 1 de 2014. Será que é essa data mesmo? Ou é uma data fixa? Bom, galera. Agora vamos testar esse Game Boy aqui. Pra isso eu coloquei nossas pilhas no lugar. E tem aqui a fitinha que veio com ele. A princípio é uma fitinha original, tá? É uma fitinha original. Vou colocar aqui de novo. E vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Meu filho. Vamos lá. Liguei. Ó. Tá ligando. Deixa eu ver aqui o som. Tá no máximo aqui. Não fez som não, hein? Ele já tá sem som. Vamos lá. Ó. Apertar aqui o Start. Eita. A fitinha do ligeirinho. Looney Tunes. Apertei o Start aqui. Vamos ver. Ice Zone. Nunca vi esse jogo não. Vamos ver se ele vai... Vai pra trás. Pra frente. Ué, não pula nem nada. Ó. Os botões aqui parecem que estão ruins, hein? Ó. Esse aqui eu acho que tomamos na tarraqueta, hein, galera? Ó. Eita nóis. Eita nóis, Steve. E aí, ó. Tomamos um balão nesse aqui, hein? Mas não tem problema não. Esse aqui eu vou levar de volta lá. E falar pro rapaz que não funcionou, não. Ó. É, mano. Feira do rolo, ó. Isso aqui pode acontecer. Tome cuidado. Mas é isso. Vamos pro próximo teste. Esse aqui depois eu dou um jeito lá com ele. Aí, galera. O DSXL. Como é que tá? Funcionando certinho, tá? De boa ação e tal. Tudo certinho. Esse aqui tá top, hein, diretor? Liguei aqui o Nintendo Wii, ó. A fonte tá meio zoadinha. Não lá aquelas coisas, mas... Ele deu luz vermelha. De stand-by. Isso é meio sinal de vida. Vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Ó. Luzinha verde. Vamos ver se ele vai dar imagem. Eita nóis. Tomamos na tarraqueta. Erro 003. Caraca, mano. Coroa falou que tava funcionando, mas é aquilo, né, tadinho. Ele não sabe eu dizer se tava funcionando, porque a princípio é um coroinha. Ele acha que tava funcionando porque deu luz verdezinho. E ó, como é que tá, ó. Isso aí é problema de... Isso aqui bricou. Provavelmente alguém tentando fazer o destrave dele deu uma bricada. Vamos ver se tem algum CDzinho aqui dentro. Vamos apertar aqui o eject. É, não tem nada aqui de CD. Nada, nada. Esse aqui nóis tomamos na tarraqueta, mano. Bonito, porque... A fonte tá zoada. O cabo... É, o cabo mais ou menos, mas... Cenzão aqui, ó. Cenzão no Nintendo Wii, tá vendo? Isso aqui pode acontecer. Cuidado ao comprar na feira do rolo, como eu digo sempre. Né, Chif? Muito cuidado. Né? Mas é isso. Vida que segue. Vamos pro próximo teste. Agora vamos testar aqui o PlayStation 4, galera. Já liguei ali na tomada. A TV já tá ligada também. E vamos apertar aqui o botão, já que esse controleira dele tem que ligar. Em 5, 4, 3, 2, 1. Apertei. E nada aconteceu. Vamos apertar aqui, então, o botão. Apertei aqui o botão. Apertei, ele ligou ali a luzinha azul. Vamos ver se ele vai dar a imagem. É, meu filho. Você tem que dar a imagem. Você tem que salvar. Será que é o HDMI errado que eu coloquei ali? HDMI 2. Xiii, Maikin. Acho que era HDMI 1 mesmo. Ah, ele entrou em standby, ó. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ele entrou em standby. Ah, tá. Ele foi desligado incorretamente. Que susto. A princípio ele ligou, galera. Calma aí. Calma aí que ele foi desligado errado. Caraca, que susto que eu tomei aqui agora, hein. Vamos ver. 73%. Agora ele tá com a luzinha azul. E, ó. Vamos ver a tela ali. Que ele passou da tela de correção. E ele já está iniciando. Que susto, meu Deus. Eu pensei que tinha tomado a taqueta de novo. Mas, a princípio de boas. Vamos ver aqui. O controle, a princípio, não tá pareando aqui. Não sei por qual motivo. Eu vou ter que pegar aqui o cabo pra ligar. Enquanto que ele tá ligando aqui. Deixa eu pegar o cabo. Pronto. Já conectei aqui o cabo. É porque ela reiniciou o console. Ela resetou. Quer ver? Vou apertar aqui o bolo. É o... Esse botãozinho aqui, na verdade, né. Vamos colocar aqui. Cadê? Português. De Brasil. Ok. Seguinte. Cancelar. Vou botar aqui. Ignorar. É isso mesmo. Ele vai estar reconfigurando por causa disso. Deixa eu ver aqui. Guatemala. Cidade de Estados Unidos do Canadá. Bom, depois eu coloco do jeito certinho. Deixa eu só seguir aqui pra gente testar o... Pra gente testar o aparelho. Princípio, usuário 1. Ele criou ali. O controle tá carregando. Ó, a princípio tá ok. Deixa eu pegar um joguinho. Já deixar o jogo iniciando, né. Pra ver se tá funcionando certinho mesmo. Mas a princípio tá legal. Não tá aquecendo. O aparelho tá bonito, inclusive. Tá bem conservado. Deixa eu pegar o joguinho aqui. Bom, galera. A princípio eu vou colocar o FIFA 19. Porque jogos de futebol, eles costumam ser mais rápidos pra... Deixa eu colocar aqui, ó. São mais rápidos pra instalar. Coloquei ele ali. E vamos ver. Ele já tá com barulho de leitura. Vê se ele já tá lendo, ó. Tá aparecendo ali, ó. Já tá aqui, ó. FIFA 19. Apertar aqui o X. Aí, ó. 12 minutos. Ainda assim, o jogo de futebol. 12 minutinhos. Bom, vou esperar carregar aqui. E aí, quando der 100%, eu já volto aqui com vocês. Aô, amei, ó. Sim! É, funcionando perfeitamente. Diretor, depois dessa demora toda pra entrar nesse jogo aí. De futebol. Já pode soltar o GTA. E nesse aqui, nós já se deu bem. Aí sim, menossada. Esse foi o estouro da boiada. E fora aquele lotão de jogos sensacional. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já curte pra mais vídeos como esse. Compartilha. Chama a galera pra assistir. Porque isso aqui, de fato, tá melhor que Netflix. Né, Steve? Ele tá falando que sei. Galera, feliz ano novo pra vocês. Tudo de bom. Um ano próspero. Cheio de vitórias, alegrias, paz. E que não falte alegria. É, eu acho que eu falei alegria, mas alegria não pode faltar nunca. Gratidão por ter assistido daqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Participa também lá da nossa ação do Playstation 4 na caixa. Mano, mais detalhes. É só clicar no primeiro link aqui. Da descrição. Não, da descrição? Não, primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. É, acabei falando besteira. E nos segue lá no Instagram pra mais novidades novas e pra saber de tudo que rola. Os bastidores e tudo mais. Beijo nas crianças. Tamo junto. Valeu. E é nóis. Bem-vindo 2024! Fecha isso aí, Steve. É isso, moleque. E é isso, moleque.